Fala Dizem Marcos, jacaré parado vira bolsa de madame Ah não vai dar mole, não vai dar mole porra, nós é de processo Aí mandaram chamar o cara, o cara tá aí ó, Dizem Marcos porra Pega, vagabunda que já tá gastando a sua porra Tô de biz em De biz pra tá com mais puta na quebrada De biz pra tá com mais puta na quebrada De biz pra tá com mais puta na quebrada Tô dozinho, foi pra Marconi, dá Marconi pra minha casa Tô dozinho, foi pra Marconi, dá Marconi pra minha casa De biz pra tá com mais puta na quebrada De biz pra tá com mais puta na quebrada Boletando na madruga, brisadão a noite toda De biz roxa na caça de um as louca Difícil puxar na caça de um as louca Difícil puxar na caça de um as louca Difícil puxar na caça de um as louca É o DJ Marcos, caralho, porra Não tem jeito aí, aí, toda hora, toda hora Fala DJ Marcos, a cara é parada, eu viro a bolsa de madame Ana, vai dar bola Difícil puxar na caça de um as louca 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 Pulta não quebrada Boletando na madruga Brisadão a noite toda De pis roxa na caça De um as louca De pis roxa na caça De um as louca De pis roxa na caça De um as louca De pis roxa na caça De um as louca É o DJ Braga esse caralho Não tem jeito aí Toda hora Fala DJ Marcos Jacaré parado vira bolsa de madame Não vai dar mó E porra Nós é de processo